Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero deixar a minha opinião sobre os 5 melhores jogos do Xbox Game Pass liberados em 2019. Jogos que estão no serviço e que de certa forma dão grande destaque para a assinatura do mesmo. Infelizmente, tem muita gente ainda que pensa errado ou sequer pensa a respeito e acham que só porque um game entra no Xbox Game Pass é que ele não foi um sucesso de vendas, não é relevante ou simplesmente é um indie e que por sinal, ser um jogo indie não tem nada de mais. Tem muitos bons indies aí no mercado, não é mesmo? Bom, se você curtiu a ideia, deixa aquele likezão da massa, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e bora lá então conferir quais são as nossas escolhas. Já começamos com o jogo mais vendido da Capcom nessa geração, Monster Hunter World. Lançado em janeiro do ano passado, o jogo entrou para o catálogo de serviço do Game Pass em abril desse ano e já conta com mais de 13 milhões de unidades vendidas, somando todas as plataformas em que está disponível. Sua recém-lançada explosão Ice Burn está chegando na casa das 3 milhões de unidades vendidas e faz parte de um ano em que a Capcom se sobressaiu com ótimos títulos de qualidade, incluindo o próximo dessa lista. Falando em jogos da Capcom que marcaram a geração, Devil May Cry 5 também está no Game Pass. O jogo foi lançado em fevereiro e anunciado no serviço em agosto desse ano durante uma apresentação especial do programa Inside Xbox. Hack Slash puro com uma excelente trilha sonora conta com um novo personagem, o V, além de melhorias significativas tanto em sua narrativa quanto na jogabilidade. Além disso, o jogo já alcançou mais de 4.5 milhões de cópias mundo afora, um grande sucesso que com certeza merece a sua atenção. Um dos jogos exclusivos mais esperados desse ano, Gear 5 chegou ao Xbox M Pass em plena data de lançamento, 4 de setembro, em sua versão Ultimate. Ou seja, além de ter todo o seu conteúdo liberado na faixa, concedeu acesso antecipado de 4 dias da versão normal, lançada somente no dia 10 daquele mês. Em relação a vendas, Gear 5 vendeu quase 5 vezes mais do que o seu antecessor, Gears 4. O jogo do ano de 2015, quando foi anunciado em um dos jogos mais bem elogiados dessa geração, The Witcher 3 foi anunciado para o Xbox M Pass em novembro durante a apresentação especial do evento XO19 no Inside Xbox. Liberado apenas dia 17 de dezembro para todos os assinantes do serviço, juntamente com o lançamento do seriado do mesmo universo na Netflix. Foi uma ótima jogada da Microsoft e da CD Projekt Red nesse caso. Só esse terceiro jogo do bruxão já vendeu mais de 20 milhões de unidades em todas as plataformas disponíveis, sem contar as lições anteriores e os livros que são de grande valor para todos os fãs da saga. E pra finalizar o nosso Top 5, também liberado no Game Pass depois de uma longa espera, Halo Reach na Halo Master Chief Collection. Obviamente, a versão do Xbox 360 já era jogável há muito tempo no Xbox One, graças ao poder da retocompatibilidade, mas os fãs desejavam algo a mais, ter uma versão totalmente remasterizada do que por muitos é o melhor Halo de todos os tempos. Último game da franquia desenvolvido na época pela Bang, hoje dona absoluta do seu maior tesouro Destiny, Reach foi um maco no mundo dos games e a versão do Xbox One não poderia ser diferente. Lançado no início de dezembro, o jogo conta com jogabilidade a 60 quadros por segundo, gráficos 1080p no Xbox One base, 4K com HDR no poderoso Xbox One X. A título de curiosidade, Halo Reach já vendeu mais de 10 milhões de cópias na época em sua versão Xbox One 60. Uma recomendação que não se pode deixar passar batido. Metal Exodus foi um jogo lançado em fevereiro e já disponibilizado no Game Pass em junho durante a conferência da Microsoft Net 3. Um jogo de tira em primeira pessoa que conta com elementos de survival horror. Segundo a THQ Nordic, distribuidora do jogo, o produto chegou a render mais de 82 milhões de dólares, sendo um incrível sucesso comercial, cobrindo todos os gastos de produção e indo além de todas as expectativas da mesma. Bom, pra quem ainda tinha dúvidas que os jogos anunciados no Game Pass são apenas indies ou produtos flopados, ficam aqui as minhas sugestões de grandes produções que você já pode sair jogando nesse exato momento através do nosso querido serviço. No mais, na minha opinião, cifras e números de vendas apenas importam para investidores, publishers e desenvolvedores. O nosso negócio aqui é arrumar tempo e HD pra jogar tudo isso ainda nessa geração. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezão da massa pra ajudar na divulgação e se curtir a ideia, se inscreve no nosso canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?